Salve, salve nação! Saudações, o Brunegras! Estou aqui ansioso para assistir este vídeo. O Felipe, meu filho, separou para mim aqui os melhores momentos do programa Jogo Aberto da Band, da primeira parte e também da segunda parte, com debate. Só quero ver o que eles vão falar do Flamengo, daquele lance polêmico, daquele lance que, para muitos, foi novidade, quase ninguém conhecia essa regra do futebol. Galera, vamos ver aqui o que eles vão falar. Só que antes, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo, cara, então ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo relacionado ao nosso Mengão. As imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo, simbora! Porque eu quero falar do Flamengo, que está lá em cima da tabela, é o terceiro colocado, num jogo bem polêmico, até porque a gente não conhece as regras e as coisas do futebol não são sempre iguais. Sempre aprendendo, se surpreendendo. O Flamengo bateu o Criciúma por 2x1 e as polêmicas agora. Alívio para o Tite e a arbitragem, sempre apresentando novidades. Regra é regra, né, Luizão? É! O jogo do Flamengo em Brasília é sinal de casa cheia. 48, chuta uma bola extra que atinge a outra bola, tá? 88, tá? Tá correto, é como se fosse lançamento de objetos que atinge a bola e impacta no jogo, tá? Gabigol cobrou. Todo o processo que se faz, quando é excessivamente ansioso, numa camisa pesada, como é do Flamengo, tu tende a acelerar demais, a fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro, a coordenação, ela se perde um pouco, a impaciência gera, o mental nesse aspecto, né? E quando sai atrás, enfim, nós vamos trabalhar, e nós trabalhamos antes, tá? Cláudio Tencate, técnico do Criciúma, criticou a arbitragem sobre o lance polêmico do pênalti. O lance da origem, o lance que termina pro pênalti, ele marcar o pênalti, tá correto. Só que a origem antes, a regra era bem clara. Se tem uma segunda bola, né, no setor envolvido a jogada, ele deve parar o lance. Então, uma bola tava próxima a outra. Até quando o Barreto vira, o jogador do Flamengo tem um controle de uma bola e tem outra bola à frente dele. Então, essa é a nossa reclamação, porque ele teve tempo. Não é bem assim, não, né? Mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, tá na regra 12 isso, do tiro livre direto. E aí a penalidade também, como foi dentro da área, né? A penalidade está inclusa, por quê? Essa segunda bola, quando ela foi acionada pelo Barreto, e ele tenta atrapalhar o chute do Cebolinha e uma bola acaba pegando na outra, ele acaba trazendo o que é considerado pela regra um objeto estranho para o campo de jogo e ele aciona esse objeto e ele faz parte da jogada. Então, por isso, tem que ser marcada a penalidade. E essa regra eu não conhecia, tô falando agora, porque li, ouvi, prestei atenção no que os árbitros falaram sobre isso o final de semana inteiro. Mas eu confesso que no primeiro momento, vendo o jogo, eu considerei uma coisa até absurda essa marcação de pênalti. Aí logo depois já começou a pipocar a explicação, tanto na rede social, quanto na própria transmissão do jogo. E isso foi assunto de muitos debates. E o Maguielson Lima Barbosa, o árbitro, foi muito... Cara, nem os comentaristas, nem o narrador do jogo ao vivo sabia dessa regra, cara. Todo mundo ficou assim meio que sem saber o que falar, né? Muito bem, porque a maioria desconhecia essa regra, até porque é uma coisa inusitada. E os dois torcedores do Flamengo que jogaram essa segunda bola, já estão famosos na internet. Ô, Loirão, vou falar pra você, eu concordo plenamente com você, 100% com você, porque eu também não tinha noção. Pra mim era tiro indireto, né? Lá em Diadema acontece isso daí na Varja. Tiro indireto, mano. Bota a bola ali, oito passos na barreira lá. Na Varja. Bateu praticamente dentro do gol, dois toques e pum. E tenta fazer o gol. Pra mim ia acontecer isso. O árbitro realmente foi muito bem. Surpreendeu todo mundo, porque a repercussão foi muito grande, mas aí quando você tem o conhecimento da regra, você fala, caramba, parabéns pro árbitro. Eu nem sei se todos os árbitros teriam a mesma atitude de dar a penalidade pro lance. Então, parabéns ao árbitro, que a gente critica tanto o árbitro quando erra, mas quando acerta a gente precisa elogiar também. Lance muito inusitado, né? Muito diferente de tudo que estamos acostumados. Muito bem, agora vamos falar do pênalti convertido pelo Gabigol no jogo em que o Flamengo bateu o Criciúma. E um pênalti muito desconhecido, porque é um lance inusitado, diferente. A maioria seja mídia, torcedores, quem acompanha futebol. Eu percebi que muita gente tinha esse desconhecimento da regra. Eu confesso que eu nunca tinha visto algo semelhante. Mas aí vem os especialistas e mostram a regra, mostram que a questão prática aconteceu. E aí o árbitro, Magui Elson, foi muito bem na marcação desse pênalti, mas num primeiro momento pareceu um absurdo. Então, eu vou direto com o Chico Garcia, até pra gente ganhar um pouco mais de tempo, porque vendo o jogo na hora eu falei, nossa, o que o cara fez? E aí, de repente, tudo mudou. É um lance inusitado. Eu, assim, ele tava muito concentrado, Renata, porque o árbitro pra marcar esse pênalti na hora, ele tem que estar com o texto da regra na cabeça dele. Eu, assim... Ele não precisou do VAR, só pra ele deixar claro que é ótimo. Marcou, marcou na hora. Eu confesso que, no meu tempo de estudo, o que a gente lembrava era, se você arremessar um objeto, um objeto em direção à bola, em direção ao jogador, mesmo que você esteja fora da área, se esse objeto atingiu o jogador dentro da área, é pênalti. Porque, por exemplo, se eu tirar a chuteira e arremessar no jogador, a chuteira é uma extensão do meu braço. Então, a gente aprende isso. Agora, a bola, uma segunda bola, é um lance que realmente é muito incomum. E o árbitro marcou na hora. O questionamento é, essa segunda bola deveria gerar uma paralisação do árbitro por ter interferido no jogo? A regra mudou nesse sentido. Uma segunda bola, quando ela está no campo, se ela está num ponto e o jogo está acontecendo em outro, deixa rolar. E se ela está no mesmo ponto? Então, ela estava no mesmo ponto? Ela estava no mesmo ponto? Claro que tá. Na área, né? E aí que começa o clubismo, cara. Cara, eu vou trazer aqui depois pra vocês um corte do canal do Igor. O cara dá um show de explicação e dá um show de profissionalismo. Cara, tem comentaristas de vários canais na imprensa esportiva que os caras são muito clubistas. Eles não conseguem separar o clubismo do profissionalismo, cara. Só passa a estar no mesmo ponto quando o Cebolinha chega. Aí você vai aproveitar a imagem lá. Aqui, para agora. Agora ele vê a bola. Para agora. Agora, agora aí. A bola não está no mesmo ponto. E agora? Bom, mas aí o jogador do Criciúma tem uma ação propositada de interferir no jogo. Tudo bem, isso aí, beleza. A gente entendeu. O que eu quero dizer é o seguinte... Não, não. A recomendação com uma segunda bola é não parar o jogo, gente. Mas abre um precedente gigantesco. Até porque essa segunda bola até estar na rede social e tudo foi arremessada por dois torcedores. É isso. Não pode parar o jogo com uma segunda bola. Não pode. A partir de agora, abre-se um precedente gigantesco no futebol brasileiro. Quando a bola for parar na arquibancada, você não devolver a bola. E em lance de perigo, você espera e depois você joga. Não tem nada a ver isso aí que o Capelano está falando, cara. Se o Barreto não rela na bola, não teria acontecido nada, cara. O problema foi que o jogador do Criciúma chutou a bola na outra bola. Se ele chuta a bola para fora e não rela na outra bola, não teria pênalti. Não teria problema algum. É isso que está querendo dizer. Se não atrapalhar no jogo, tudo bem. Mas, Chico, você está brigando com a imagem. Como que não atrapalha? Mas só um pouquinho. Essa bola jogada pelos torcedores do Flamengo, ela só atrapalhou na medida em que o Barreto chutou a mesma bola. Graças a Deus, a Renata é inteligente, cara. Isso, gente. Para a outra bola e evitou que o Cebolinha fizesse o jogo. Parabéns, Renata. Mas se ele chuta a bola, a bola passa entre o Everton e a bola, não toca na bola, mas atrapalha em alguns segundos o movimento do Everton. O que o Everton faria? Depois eu respondo. O Chico não dá para perder o nosso YouTube, que tem discussão por lá. O Chico brilhantemente trazendo a regra correta, explicando tudo sobre o lance do pênalti que foi marcado para o Flamengo e convertido pelo Gabigol. Vamos continuar nesse assunto também, mas antes de... Se mais inusitado é a palavra correta para descrevê-lo. É justamente o pênalti marcado para o Flamengo e que foi originado de uma segunda bola batida pelo jogador Barreto e que encontra a bola que estava no domínio de Everton Cebolinha. Bom, agora o Denílson fez uma pergunta também e acho que ela é interessante. O Ronaldo tem outra pergunta também para o Chico, que é o nosso especialista em arbitragem aqui no programa, que conhece o texto da regra mais a fundo. Então, Dedê, repita essa pergunta para o Chico. É, Chico. Eu perguntei para o Chico o seguinte, gente, no intervalo aqui no YouTube. Se essa bola não toca na bola, ela passa direto entre o Everton e a bola, e aí atrapalha ali por alguns segundos o movimento do Everton, porque o Everton tentaria o drible e, consequentemente, a finalização. Qual seria a decisão? Qual teria sido a decisão do árbitro? O texto da regra fala em atingir. Então, fala quando você atinge a bola do jogo com algum objeto ou uma outra bola, quando você atinge o jogador adversário, quando você atinge o membro da arbitragem. Então, se essa bola chutada pelo Barreto, ela não acerta, mas atrapalha, só há uma decisão para o árbitro tomar, que é uma conduta antidesportiva do jogador, do Criciúma, um antijogo provocado por ele dentro da área. Mas aí não é tiro livre direto, é indireto. Então, é aquele tiro em dois lances dentro da área. Que é o que acontece lá no Ouro Verde, lá em Diadela. Agora o Ronaldão também tem uma pergunta, Dedê. Agora o Ronaldão também tem uma pergunta. E a minha pergunta é o seguinte, eu estava até falando com a Renata, o seguinte, se o Barreto vai, e na ansiedade de tentar tirar essa bola ali... Faz o gol, é gol o gol. É, com a segunda dá um gol. Isso. Se ele chuta no gol, é só bola. E atrapalha o próprio goleiro. É validado o gol, ou a que está valendo e a que está no pé do Cebolinha? A bola do jogo é intocável, é a que está a sua posse do Cebolinha. A segunda é considerada um objeto externo. Então, a bola vai para dentro do gol e continua o lance. Não, aí, aí... E se as duas bolas entram ao mesmo tempo? Aí elas pularam. Qual é a do jogo? Olha o momento, quinta série do programa. Olha lá, olha lá. Duas bolas entrando. Olha ele. Parem de fazer bullying. Verdade. Esses caras são muito quinta série. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Ela dá motivo. Ela dá motivo, velho. Não, mas assim, gente, aí a bola atrapalhou o andamento do jogo. Pois é. Aí vai o Barreto, chuta para o gol. Chuta o Cebolinha e faz o gol. Valida o gol. Então, aí o ato tem que interpretar. Houve um antijogo, é tiro livre indireto. Não houve uma confusão generalizada, a bola ao chão. Essa regra é correta, para deixar bem claro. Essa regra é correta. Mas ela não está influenciando. Não, a regra da bola, a segunda bola, gente. A regra é correta. A segunda bola. Interferiu a ponto do alto princípio. Mas ela não está interferindo, ela está dentro da área, junto com os jogadores. Ela chama a atenção de todo mundo. Mas ela só interfere quando o ataque chega ali. E quando o ataque chega, o Barreto chuta. Tá bom, mas ele interferiu. Chuta no Cebolinha, cara. O Barreto, de maneira proposital, ele escore. Isso aí, sim. É isso. Ele disse, ele deu entrevista e disse, eu chutei mesmo, mas eu não conhecia a regra. Como eu estava curioso para assistir esse programa de hoje, para saber o que eles falariam desse lance aí. Um lance inusitado, né, cara? Um lance que você não vê todo dia no futebol, né? É raro um lance desse. Foi a primeira vez, na verdade, que eu vi um lance desse. O cara chutar uma bola na outra, dentro da área, né, cara? E, na verdade, na hora do jogo também eu fiquei surpreso. Eu não sabia que isso era pênalti. Mas, que bom que o juiz estava bem preparado e ele nem pensou. Assim que o Barreto chuta a bola na outra bola, ele já aponta a marca da Cal e dá o pênalti para o Flamengo. Parabéns ao juiz aí, ao árbitro que apitou o jogo de Flamengo e Criciúma. Ah, bem, cara, é isso. Eu estava aqui curioso para saber o que eles falariam e resolvi trazer aqui para você mais um corte da imprensa falando do nosso Mengão. Cara, tudo que é envolvido, tudo que envolve o nome Flamengo, cara, se torna uma coisa muito grande, né? Então, imagina se eles deixariam de falar deste lance, né? Se fosse ao contrário, falaria um menos. Disso eu tenho certeza, galera. Valeu, é isso. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like. O seu like é muito importante, ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Me segue lá no Instagram. Está aqui o nosso QR Code, QR Code aqui, ó. Mire com sua câmera e nos siga lá no Instagram. Muito obrigado. Saudações, o Brunegras. Fui. Tchau. Obrigado.